Música Estamos de volta, mais um bloco do programa Ensaio Hoje visitando aqui a rapaziada do Bando de Blues Que recebeu a gente aí num lugar maravilhoso Estratejado e tudo, mas a gente atrapalhou o ensaio Mas a ideia é essa, o programa é ensaio A gente vai no ensaio e vamos ver o que que dá Vai ter música aí, rapaziada, tá ouvindo já do Bando de Blues Guilherme, vou voltar falando de você Vamos parar de falar desse negócio de dinheiro Que dinheiro, né? Quem gosta de dinheiro, né? Quem gosta de dinheiro, não gosta de dinheiro É, vai ficar tudo por aí Você é muito materialista É, vai ficar tudo por aí Guilherme, você veio com Bando de Blues Eu acho que o convite veio muito da sua influência musical ali De Pink Floyd e tal, que é muito nessa onda Outro dia encontrei com seu pai em um jardim Ele falou, a culpa é sua Engraçado, não é que a culpa é minha O cara assim, ele toca a guitarra e a culpa é minha A gente só tava lá Aquele puta pés Um puta pésinho pra ver se o cara vai, entendeu? Mas aí, como é que foi isso? Porque você tava ali firme no trabalho do Soft Cry, né? Na verdade, eu sempre gostei de Blues, né? Embora não seja o cheiro que eu tocava mais no Soft Cry Mas a gente tem até uma música lá Nos filmes, inclusive Antes de você continuar, como é que nós vamos gravar aquela entrevista sobre o Soft Cry? Nós fizemos um estrategiamento todo de internet, por causa de se comunicar com a gente lá de onde ele tá E aí, rapaz, ele teve um problema de saúde lá Ele teve um EF internado com ERNF, cara E aí, não, não vai melhorar Bota ele na televisão, cara Mas enfim, né? Não, a ideia era essa, fazer um negócio de ter ERNF aqui no programa de sangue Ele foi internado com ERNF, né? Não tem um trem desse da internet aí É isso que eu pego, né? Mas aí, você... Mas aí, então, a gente no Soft Cry, a gente tinha alguma coisa, mas eu sempre gostei de Blues E isso era uma coisa que até no início, quando a gente começou a tocar lá, não que me atrapalhava, mas... Muito embora eu gostasse de Black Sabbath, de Pup e tal, mas eu sempre puxava muito pro lado progressivo da parada Entendi E aí, eu comecei a ter que enxergar que, né? Tipo, o que eu gosto, eu tinha que ficar um pouco de lado Que eu tinha que atender uma demanda na banda, que não era muito essa No bando de Blues, a coisa meio que se inverteu Solta a boa vontade É porque aqui é uma coisa mais natural É mais natural É, tá vendo só? Aqui... Dá dinheiro, mano, dá confiança Confiança é um problema sério É, dá dinheiro Quem tá falando de dinheiro, dá dinheiro pro cara Melhor coisa que tem Mas aí no bando, vem uma coisa um pouco mais nessa onda, né, Duda De estar mais dentro do que eu tocava quando era... Tava conversando, né, quando você me dava aulas e tudo Era muito essa onda que eu pegava E aí no bando eu comecei a resgatar essas coisas mais atrás Com uma experiência diferente É engraçado que... O lance do... Você falando como é que isso... Eu acho que foi realmente... Como tinha uma colega em Macuco, Maria Auxiliadora O filho dela é um letrista sensacional, o Paulo Henrique Estiveram nos assistindo, um grande abraço E... Paulo Henrique Fellows O cara escreve, bicho, com uma facilidade a nada E a mãe dele sempre curtiu a onda A gente ficava fazendo uma dupla de violão Ele escrevia as músicas, eu ia botar o arranjo e tal E eu vejo você no bando de blues hoje Eu acho, tipo, igual o que ela fala Falava de mim e Paulo Henrique Queijo e goiabada O negócio é um casamento perfeito Porque você é o cara que gosta daquela onda do improviso Das frases, das frases, das frases curtinhas Do timbre bem feito E eu acho que a cara do bando de blues é essa Quando a gente vê ali o Marcel no front, o violão e tal Você na guitarra, rapaziada O troço... Encaixa, né? Encaixa, é um troço bem bolado Parece que o quarteto foi... Tinha que ser esse A gente também não queria nota demais, não A gente não quer nota demais, não quer fazer muito... É, ainda... Quer simplificar, enxugar o... No momento, fica dando nota de medo A gente fica dando nota baixa a todos os alunos, né? Que você não gosta de nota demais, né? Já tô meio doutrinado Já tô doutrinado O blues é muito isso, né? Eu acho que quando você ouve o Clapton Que o Clapton até puxa uma coisa mais blues popular, né? Não é um blues, mas quando você ouve o Bud Guy O próprio Bikini, você vê que a preocupação tá mais no feeling Mais na timbragem, mais numa outra questão do que... Na quantidade de lotes Sim, não é E aí, isso é o que eu sempre busquei Desde que você foi meu professor, sempre dificilmente você viu Um... Pô, Frank, tinha esse solo aqui Que o cara toca até em velocidade 6, sei lá... Foi uma discussão, você falou do Soul Cry E eu tive uma discussão ferrenha com o Doutry na época da música Don't Drink My Tears Que foi até um single que ele lançou na época Ele queria que eu fizesse o solo Ele queria que eu fizesse o solo da música de qualquer maneira Aí quando eu... Quando ele foi me explicar como que ele queria esse solo, foi muito maneiro Eu quero... Eu falei... Ih, você arrumou o cara errado Já falei o quê? Você arrumou o cara errado Primeiro que eu ouvi a música Aí você já não consegue... Você faz um solo Faz um solo no tom de tal aí, zoando aí Você faz uma doideira Quando ele me deu pra ouvir a música e tal Eu já não tava na vibe da música, não dava mais Ele ficou no estúdio lá umas duas horas Fiz uns 15 solo e não gostou de nenhum Sério? Aí ele foi embora Ele foi embora Como o estúdio era do Wilson E a gente era sócio lá na escola de música em Bom Jardim E em Cordeiro também Ele foi embora Não tinha problema com o tempo, não? Não tinha problema com o tempo Ele foi embora e tal Montou no ONG, sei lá o que ele fez E foi embora Quando eu terminei de dar o Wilson Vamos gravar o solo do cara Aí você fala que Fiz esse solo e quebrei a mão Caí da ponte, sei lá Um análise espacial me sequestrou Uma coisa Não tem jeito de fazer outro Ele chegou dois dias depois Lá pra discutir coisas de... Da parte final, né? Produção ali e tal Mixagem Que esse parangolé todo Chegou pra discutir com o Wilson aquilo Eu falei no solo E aí o Wilson falou ó Vai ouvindo e já se conformando Que não vai ser outro E aí ele acho que entubou aquilo Sabe como é? Então deixa isso mesmo E acabou que acho que depois Ele aprendeu a gostar A música é ótima, cara Não, acho que ele aprendeu a gostar depois Foi a primeira música Eu acho que o solo Eu acho que o solo é bem na linha Da proposta do Guilherme Quando estava com a guitarra na mão Sim, exatamente Entendeu? Ali não cabia muita nota Muita informação Sem pretensão nenhuma Mas é Naquela vibe Não é firula na guitarra Não é isso É sentir o que a música precisa É porque É um grande... É o que eu acho que Um dos maiores erros Que eu vejo assim Sem querer criticar outros músicos Mesmo que seja de forma geral Mas eu acho que muita gente pensa Que a música tem que servir ao músico E não ao contrário Sim Se você se colocar acima da música Dificilmente você vai entregar um trabalho bom E é o produto todo Não é só o solo de guitarra É a música inteira Exato, não Porque você tem que ouvir a música E tem que casar Claro Porque ela precisa Não que a música te se livre Ao contrário E por falar em casar, música e tal Vamos falar aí do trabalho Porque o Bando de Blues tem música Não tem própria Tem Música cultural Como é que foi isso? Como é que surgiu? Vamos botar isso na pista? Surgiu de composições antigas Que eu já tinha Antes até do Bando de Blues Tem até uma nova Que a gente vai tocar Deve estar rolando aí No intervalo aí É... Que eu escrevi Pro Bando de Blues Foi depois que eu entrei Nessa onda Blues Eu venho aproveitando Algumas coisas Mas aí... E a gente vai arrematando Vai arrematando Preciso da ajuda do Guilherme Ou... O azeite Dar os pitapos dele Eu tenho... Eu tenho muitas músicas Que não propriamente São... Ninguém lembra do baixista Não... Não vou falar de Felipe mais É só azeite Ah... Já era, filho Que é pior do que a azeitona É... Eu vou ter que consertar Isso aí vai ficar bravo Eu tenho muita coisa Que eu fiz Que eu fiz antes do Bando de Blues Na onda mais pop rock Entendeu? Mas a gente... Mas a gente vai... A própria Vidas Velozes Que foi o nosso primeiro single aí Que a gente gravou lá no Edu, inclusive É... Ela era um pop rock total Só que a gente teve que dar uma entortadinha nela Para ela suar um pouquinho com o blues Não chega a ser um bluesão Mas... Mas ela tem a cara do Bando de Blues Tem... A música é fantástica E tem mais coisa pela frente aí Aproveita aí E dá o contato aí para a rapaziada Que quiser contratar o Bando de Blues É com você mesmo? A gente tem... Comigo, com o Guilherme Qualquer um de nós aqui Podemos responder pelo Bando de Blues É... Tem Facebook Bando de Blues Instagram Bando de Blues É... Também temos... Se quiser procurar um vídeo Temos no Youtube Tem no Youtube também Não... A gente está falando para contratar Contato o nosso telefone Para quem quiser assistir Para ver se é para quem quer me atendir 22-981-7368-78 98808-3276 Qualquer um desses dois telefones aí Se não é esse telefone para rapaziada Confunde aí É... Não, tá bom Depois ela está no... Embaixo ali no... É, não... Depois o... Como vocês falaram Ele ouve depois com atenção A produção... O Rodrigo, né? Chegou aí... A produção está atenta... Está atenta nesse detalhe A rapaziada é fera da TV interior Vocês não estão brincando com o Pokémon, não Isso aí, gente, fera Isso é profissa, né? E vai por amor, tá? Vai por amor Porque é o que a gente está falando aqui Tem que... Vocês que estão assistindo a gente Tem que investir Solta o din-din Bota comercial lá na TV interior Para bancar aí os caras que estão trabalhando aí Por trás das câmeras O Kevin, o Rodrigo Os caras da produção Deixaram a família tudo em casa Para vir gravar a gente aqui Que está aqui falando bobagem aqui Né? A gente vem e perturba um cadinho Então, Felipe Muito obrigado, meu amigo Pela participação Continua mandando bem no baixo Trabalho refinado Quem quiser tomar um sorvete lá em duas barras Comer um burro que legal Visita o nosso amigo baixista lá na lojinha dele Não é legal falar isso não, mas não vamos falar Lá no sol e neve em duas barras Felipe não está vendendo nada, mas... Estou curtindo as festas Está curtindo as festas Professor de Geografia Quem quiser estudar Geografia Se matricula aí no Colégio do Estado E vai aprender com ele Lá temos o Guilherme aí, grande A gente que agradece a você A nossa advogada E... Tá vendo? Zé Pereta está de porta aberta, né? Isso aí Lá tem sempre música Você tem De vez em quando a gente coloca o músico lá para tocar Quer assistir Bando de Blues também? A gente tem os outros lá também Youtube... Instagram... Orkut... MSN... ICQ... ICQ... Tudo tem Bando de Blues Agora em fevereiro nós vamos comemorar o aniversário do bando lá na taberna Formatinho acústico Opa! Seis anos de Bando de Blues e um ano que o Marcel está na taberna E um ano de taberna Valeu! Boa, boa! Seremos lá! No início de fevereiro Em breve eu vou divulgar aí a data certa Certo! Valeu! Pessoal ligado na TV Interior Esse foi o Bando de Blues Programa Ensaio Até o próximo programa Tchau! Valeu! Tchau! 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 E aí Eu não sei como Ninguém te contou Como te afirmar Eu não sei como Eu não sei como Eu não sei como A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL